Casa própria, ter acesso a atendimento médico e a educação de qualidade. Vamos ver agora o que foi feito este ano para promover essas conquistas que têm reduzido as desigualdades no país. No Brasil, o número de pessoas que não têm a casa própria está em queda nos últimos anos. Entre 2009 e 2012, a redução foi de 8%. Entre as ações para garantir a moradia do brasileiro está o Minha Casa Minha Vida. Até agora foram investidos aproximadamente 230 bilhões de reais. Desde 2009, mais de 7 milhões e 300 mil pessoas já foram atendidas. Uma delas é Elisarda, que depois de 30 anos tentando comprar um imóvel, conseguiu realizar o sonho. No início eu morei de aluguel, depois eu fui morar numa casa de uma amiga minha de favores. Quando eu morei lá, acho que 12 anos, até que eu recebi meu apartamento. Eu entrei em pânico, fiquei eufórica, fiquei muito feliz. Em julho, foi anunciada a terceira etapa do programa. A meta é contratar 3 milhões de casas a partir de 2015. É possível contratar agora 3 milhões de moradias. 3 milhões de moradias. Porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade. As famílias de menor renda precisam continuar recebendo o subsídio quase integral. Outra política de combate à desigualdade social é o programa Mais Médicos, que leva atendimento de saúde às áreas mais distantes dos grandes centros e onde há maior carência por profissionais de saúde. Já são mais de 14 mil médicos no programa. Em 2014, 50 milhões de brasileiros foram atendidos em quase 3.800 municípios e 34 distritos indígenas. Em todo o país, o número de consultas da atenção básica aumentou 35%. Nós conseguimos resolver entre 80% e 85% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Lá no posto de saúde, onde a pessoa vive, sem a necessidade dela disputar a vaga no pronto-socorro do hospital da Santa Casa, com aquele paciente mais grave, que efetivamente precisa estar dentro de um hospital para poder fazer o exame complementar, para poder ser atendido lá no centro cirúrgico, na estrutura de urgência, até mesmo na UTI. Então, a atenção básica, bem feita, ela muda a realidade da saúde da população. E é isso que está acontecendo em todo o Brasil com o programa Mais Médicos para o Brasil. Temos uma equipe de saúde, onde damos a atenção ótima para eles e vamos conhecendo a sua família, não só a pessoa, o meio onde ele mora, todas as condições de moradia. O posto de saúde é uma excelente ideia, porque você já pensou se fosse todo mundo para o hospital. O programa também prevê investimento na formação de médicos, com a criação de 11.500 vagas de graduação até 2017, e 12.400 vagas de especialização até 2018. Em setembro, foi anunciada a criação de novos cursos de medicina em 11 estados. Até 2026, a expectativa é chegar a 600 mil profissionais formados. E em junho, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o novo Plano Nacional de Educação. Entre as 20 metas estão a erradicação do analfabetismo, além da ampliação dos investimentos em educação para 7% do PIB nos próximos cinco anos. Em dez anos, o valor deve chegar a 10% do PIB. A educação é o duplo caminho para a manutenção da redução da desigualdade e para a entrada no mundo do conhecimento, da pesquisa científica e tecnológica e da inovação. Foi em nome dessa prioridade que nós, em parceria com todos vocês aqui, destinamos 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. O plano determina ao país que a gente precisa ampliar o acesso à educação e precisa também oferecer educação de qualidade para todos. O plano também prevê o aumento da educação em tempo integral, atingindo 25% das matrículas em 2024. Atualmente, as escolas que participam do programa Mais Educação já ampliam a jornada escolar para pelo menos sete horas por dia. Quando eu saia da escola, eu só ia para casa, comia, dormia e andava de skate. Agora, agora eu vou para a escola, às vezes aqui tem documentários, tem filmes. O Plano Nacional de Educação também tem como meta ampliar a oferta de educação infantil em creches. No mínimo, 50% das crianças de até 3 anos devem ser atendidas. Outra ação foi o lançamento, em junho, da segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras. Serão mais 100 mil bolsas para todos os jovens brasileiros que passarem que passarem e se classificarem a partir do processo da seleção e da proficiência numa língua. Nós estamos abrindo o horizonte dos nossos jovens e das nossas jovens. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti